Nesta terça-feira o destaque ainda é a chuva forte sobre o sul do Brasil por conta de uma frente a fria que traz tempestades especialmente para o interior do Rio Grande do Sul. Também alerta para chuva forte sobre a região norte com maiores volumes sobre o estado do Amazonas. Entre o sudeste e o centro-oeste também não se descarta a ocorrência de tempestades, só que de uma forma bem mais isolada e passageira e no período da tarde por causa do calor e da alta umidade do ar. Essas pancadas se espalham desde o estado de São Paulo até o estado matogrossense. E no nordeste do Brasil a chuva forte acontece sobre o norte da região, entre Maranhão e Rio Grande do Norte. Nas áreas em amarelo do mapa, aqui entre Mato Grosso do Sul e Sul matogrossense, e também entre Espírito Santo e interior da Bahia, a expectativa é de tempo firme e ensolarado. Durante a tarde a temperatura máxima segue bastante elevada sobre todo o centro e norte do Brasil, máxima de até 36 graus no interior de Mato Grosso do Sul. Na região sul e também aqui no sudeste, mesmo com a previsão de chuva, também esquenta bastante. A máxima chega a 31 graus no interior do Rio Grande do Sul. Durante a quarta-feira, a expectativa é que a chuva se espalhe um pouco mais pelo centro-sul do país, porque a frente fria que está na região sul, ela avança em direção ao sudeste, se conectando com a umidade que vem da Amazônia. Então a chuva aumenta aqui na divisa entre a região sul e o sudeste e também sobre boa parte do centro-oeste. No norte e no nordeste também tem previsão de chuva em grande parte dos estados, mas os maiores volumes de água acontecem ainda sobre o Amazonas. No nordeste, a chuva será bem irregular, com maiores volumes entre Maranhão e Piauí. O tempo segue seco e ensolarado em toda esta área amarela entre o Espírito Santo e interior da Bahia e também tempo seco aqui sobre o sul do Rio Grande do Sul. Durante a próxima madrugada, temperaturas mínimas elevadas em grande parte do país, mínimas acima dos 20 graus, então a quarta-feira já inicia abafada e tarde ainda de muito calor, com máxima que deve ultrapassar os 30 graus em boa parte do centro e norte do país. Na região sul, a temperatura também sobe bastante. Essa temperatura deve diminuir só um pouquinho a partir da próxima quinta-feira.